E é bom, vou ser até eu mantenha nessa primeira mensagem depois de Anu Kamba. Vou permitir para a gente deseja tudo família guineense, para ter paz, para ter tranquilidade e para conseguir melhorar a sua condição de vida. Mas vou permitir também para falar com uma, é se possível, só a hora que não luta para ela. E que tem nada que está conquistado sem luta, sem determinação, sem que ele vontade de de facto não melhora na condição de vida. E era bom, semana passada, nós não vivemos mais um de que as agitações. E circula manga de informação, não pode falar rumores, outros pode falar com uma especulação. Mas é verdade, como é que tem que ser mandado para mim atacar, minha saúde está em causa, minha própria segurança está em causa, outros falam com minha casa, nasce assaltado. Se eu vou apontar, a mim é que pode confirmar como é que é verdade, não tem nenhuma prova material em relação a isso. Mas sim, como é que está em presença de um regime que soteia, que sequestreia, que fazia todo tipo de barbaridade. E para ver aquilo, não tem só que reforçar aquilo a atenção, na medida de que realmente é possível. Mas a mim não é que, por coisas não gostam disso, é bem claro. A mim não é que afiança nada, minha única defesa, e para ver a mim ainda tenta que atacar ninguém. Mas a mim, para ficar claro, se encontrar isso na fazenda para poder ir para mim, e bom para quem é que fazenda para servir para mim, é que não tem nenhuma categoria para ir para mim. E a mim não pode permitir a minha cabeça, ter medo de uma pessoa tão pequena e tão significante, são as pessoas que pensam que, de facto, é para pôr a minha vida em causa. Mas a gente pode dizer também, de falar o seguinte, Portanto, a mim está absolutamente à vontade. A gente chama a atenção de que a gente não acontece, e para ver a gente a gente distrair, é a gente para não descobrir. E, ora que é assim, há nós que temos que estar preparados para não subir, calo que não foco, calo que deve ser de não concentração. O que é que não deveria preocupar aquilo? O que é que não deveria colocar como prioridade? Então, e bom para não lembrar, nem momento estão a acontecer conferências de base em todas as estruturas de partido. Não está nem momento de elegir aqueles que não vêm ser delegados ao próximo congresso, ao mesmo tempo que nós estamos a promover revisão de nossos estatutos. Não concentra naquilo. Não fazê-lo que ser realidade, não fazê-lo que responsabilidade. Mangar Guintes falando, importante para nós segurar como é o que está a acontecer em outros partidos e em outras organizações e o que está a acontecer na PAIGC. Para mim, a PAIGC é que fiança do povo guineense. PAIGC é que poder resgatar essa grande expectativa do povo guineense. Se é assim, Bernardo, significa que eu não tenho que abrir o olho na cabeça. Não tenho que ser capaz de perceber o que está a passar a cada momento. Para mim, nem momento. Histórias daquilo é que eu não posso evitar aquilo. Guintes não contando tudo o tipo de coisas. Ainda tem quem que nem falar o comar, ela é o que pode resolver tudo o tipo de problema. Outros têm que ser capaz de falar o comar, ele mais gostar de bom, de que a boa própria gosta de boa cabeça. Mas, nas questões políticos, e sobretudo o que eu não consigo a nível de PAIGC, eu não estou falando dos coisas. Primeiro, o que é que alguém permitiu o que é importante? O que é que é importante e o que é que alguém está a fazer bem? O que é que é que costumou? Porque o que é que costumou fazer? Aquilo aqui na conta e não faz. Segundo coisa, não fala com quem que me se passa no adiante. E um alguém que tem que limpo, e um alguém que não tem que revistar, e um alguém que não tem que garantir como há e que tampina. Então, esse é que é o momento que aquela dívida acontece. Esse é o momento onde nós estamos concentrados. Para nós, tudo junto, não garantir como a PAIGC, que não pode nem vendido, nem comprado. Para a PAIGC formado, que sangue, que sacrifica para nós, que não cede o que não cede, em termos de nacionalidade, e em termos de povo. Gosto que não é para criar dez valores. Vou permitir que eu aproveite para mandar meus cumprimentos. Para saudar os irmãos de PAIGC, que estão reunidos em Congresso. Para não desejar para ser Congresso, curir direito, e para acabar direito. Para decisões que ela toma. E ser decisões que não permitem para não continuar a ser o partido dos irmãos. Para não continuar a PAIGC, e junto, não poder contribuir para melhorar a situação dentro do nosso país. E lá, só um desejo importante, que há me idealmente a entender. E para quem que não saia de lá. Primeiro, vencedor como presidente de ser partido. E tudo o que é de decisões que ela toma, para ser de facto, aquilo que é militante do PRS e MST, e aquilo que não tem que trabalhar para o povo guineense. Aquilo que é único, condições que não pensa como é fundamental. E aquilo que o outro guine de lá fora pensa como é púdi, ou é dívida de encomenda. Minha irmãs, essa também é oportunidade de me lembrar como é, não está nas vésperas de dia 20, que dia 23 de janeiro. Essas são dias importantes na vida do nosso partido. E para vir aqui lá, não lhe pedi tudo nas estruturas. Aqueles que estão na conferência, ou aqueles que acabei a parte da conferência, para não fazer atividades que não permitem lembrar o que é que o dia 20 de janeiro está a significar, o que é que o dia 23 de janeiro está a significar. Para não agitar, não base, para não trabalhar no sentido de facto, o povo guineense em volta, lembra, como a nossa história está confundida, a nossa história está misturada. História do povo guineense, que história de PA e GC, têm a manga de coisa em comum e que ela comanda não tem a grande responsabilidade que o povo guineense. Mas ao mesmo tempo, o ministro aproveita para falar com ela, ainda tem uma celebração na nossa sede nacional. Aqui que nós estamos a falar, Salão Nobre Amirca Cabral. Que celebração, não só mais uma vez, ainda vai rendir homenagem a nós combatentes de liberdade da pátria, a nós erros de luta de libertação nacional. Mas ao mesmo tempo, ainda vai lembrantando como a nossa camarada, e camaradas da Purgamuto, camaradas da Andianda, camaradas da Cedro capaz de resolver esse problema através de diálogo. E, portanto, nós estamos tudo atentos para grandes inovações que não vai fazer no sentido realmente de não melhorar na condição de funcionamento e não garante como não vai poder cumprir aquilo que lema que no próximo Congresso estabeleci venha. Que cedo consolida na coesão interna, inspirada no pensamento político da Amirca Cabral, para não poder resgatar no poder popular, poder que o povo dano, e assim, tudo junto, não ser capaz de projetar no desenvolvimento. Na espera de que o nosso estudo não compreendesse e não abraça esse propósito. Não há Comissão Nacional Preparatória para que que apareça. Isso é não fazer um grande trabalho, mas sucesso de que trabalho, e dependi de contribuição de cada unção de nós e de esforço que, em conjunto, não ser capaz de desenvolver. Na semana, isso termina essa minha mensagem com uma nota para nós juntos, juntos que estão aqui, juntos que estão representando a nós tudo na Câmara de nós. Para falar com uma pensa como é que até nenhum guineense que fica triste queria ou que não perde aquele penalti que pode dar vitória contra o Sudão. E verdade, não há de aguentos que critica Pelé, não há de aguentos que põe a reiva, não há de aguentos inclusive que está com a família de Pelé. Mas, uma análise que é com muita atenção e para cinco, não há de ser muito justo se contra não concentrar só na Pelé. Para mim, para cinco, que atitude que Pelé teve na hora de levar a penalti? E foi exatamente a atitude que a equipa tudo teve durante o jogo. E qualquer que atitude nunca foi capaz de respeitar quem que não lhe deu aquela. E tudo que algum dia entra a campo se vê como uma das principais condições que o povo não ganha, mas tem que respeitar quem que está daqui do outro lado. Mas não acabou de pensar como se vê como eles também se vê como. Mas não acabou de se enganhar. Assim também que eles são de se enganhar. E para ver aquilo, que atitude que a equipa e que é só responsabilidade de que 11 e 15 que entram na campo. Não técnicos, nem que é bem. Não técnicos que é bem camarões para dar de ubicão. É bem camarões para dar de trabalho. Então tem que dar de trabalho. Não dirigentes, nem que é bem. Então, esse tudo realmente deve ser tomado em conta e não deve ser capaz de revir na forma de estar. Não tem que revir nas atitudes. Na situação anterior, me falava, A não, não vai para a terceira vez para cá. Qualquer equipa que vai com três dias consecutivos, a não vai ser vencedor antes de começar. Mas, suma a nós de vencedor, a nossa responsabilidade também aumenta. E cada um só de que elementos que entram a campo, vou ter que seguir com a e a nós 12 milhões que não acompanham a vossa. E, portanto, vou ter a responsabilidade. Então, em vez de nós estar simplesmente na chora em relação àquilo e te quedava, nós o vi diante. E não lembra um coisa que para mim é realmente muito, muito, muito importante. E de como há, futebol, aos, está dando uma lição grande para não ouvir de tudo. Futebol mostra para o primeiro viaço, ou durante mangro de tempo, não é guinense que apanha a raiva. Quinto estar realmente furioso, me parece até positivo. Raiva é, que tudo é que raiva é mal. Mãe agravear raiva própria e bom. O problema, não é que o levo é que raiva. Para não é que o canaliza-lo. Como é que o não utiliza-lo? E a mim tem uma proposta. Que não canaliza-lo não cova muito mal. Que não canaliza-lo não ataca a família de um outro. Que não canaliza-lo não fala o gos que anda caba ali, que mesmo o gos é que não tocava palmo. Não fala como não. Aos, quem que te dá arma para começar-se cedo. Que que tem outra forma de apoio. Que que pode ligar a televisão para tudo que a gente pode olhar. Que que pode abrir essa casa para realmente não poder se ter comunhão. Para não estar lá a nossa tudo. Para a nossa tudo não pinta a nossa direção. A hora que a nossa pinta a nossa direção. Juro que todos não senti força de nosso apoio. E cedo o Moreto e cedo o Encada e cedo o Camarã e cedo qualquer alguém que entra a campo e não senti como realmente não adianta a nossa tudo. Para na final do dia. qualquer que cede o resultado para ir dar-nos a razão de não celebrar. Sobretudo se cedo o que vitória é que o povo guineense tudo merece. Então, irmãos, não vai trabalhar para amanhã não terão resultado que não orgulhão mas até daqui a 15 dias que não me encontra para Deus piscar no vida com saúde e permitir o povo guineense se reencontrar como um povo unido como um povo irmão. Obrigado.